A FÉ GENUÍNA A FÉ GENUÍNA A FÉ GENUÍNA A ênfase diferente Não vamos entrar aqui nesses detalhes Mas o que Tiago está querendo mostrar aqui É que a fé salvadora Essa fé que já transformou o meu coração Ela precisa evidenciar obras Ok? Então, esses versículos aqui Vêm depois de Tiago ensinar Para aqueles irmãos Que eles não deveriam Fazer acepção de pessoas Porque isso não faz parte do reino Todos nós precisamos Amar E esse amor é Independente de classes Esse amor é para todos Eu não vou ler o texto bíblico Para não alongar O nosso tempo devocional Mas eu peço que você dê um pause E leia o texto E depois volte Para os três pontos então Que eu vou destacar Primeiro ponto É que essa fé não é morta Isso está nos versículos de 14 a 17 Tiago destaca que a fé Do salvo Realiza obras Como consequência Desse amor Que foi Imputado em nós também Pelo Espírito Santo Que é o amor de Deus Então o amor de Deus Me faz Amar as pessoas E esse amar as pessoas Ou esse amor pelas pessoas Me leva também A ações Então ele está destacando aqui Nesses versículos de 14 a 17 Que aquele irmão e irmã E aqui ao falar irmão e irmã Ele está falando dos da família da fé Que passa por necessidade Que tem dificuldade Se você identificar isso E apenas levar palavras de encorajamento Nada mais do que isso A sua fé é morta Porque a fé genuína Ela faz mais do que entender E levar palavras de encorajamento Ela estende a mão Para levantar Aquele que passa por necessidade Por dificuldade Depois ele vai destacar Que essa fé Além de caminhar lado a lado com o amor Ela também pode Nesse caso ser vazia Se você tiver uma fé Apenas de intelecto e de emoção E não de ação E ele usa o exemplo aqui dos demônios Olha, os demônios Tremem e creem Ou seja A crença a respeito de Deus Age com as suas emoções Mas não passa disso Nós como pessoas Que têm afeições Que agem também pelas emoções Se nós apenas Crermos Intelectualmente Quem é Deus E isso Mexer com as nossas emoções Mas não traduzir Não for traduzido Em ações Então essa fé Não é uma fé genuína Não é uma fé verdadeira A fé verdadeira Ela age no homem como todo Ela trabalha As faculdades volitivas do homem Trabalha o intelecto A emoção E as ações Isso é fé verdadeira Depois então ele vai dar ênfase a isso Nos versículos de 20 a 26 Para dizer Olha, a fé verdadeira É sobrenatural Vinda de Deus Aos seus eleitos Que atinge o homem como todo Ela é baseada na palavra dele Porque essa fé em Deus Nós A entendemos E a exercitamos Quando Olhamos para a sua palavra revelada E essa palavra revelada de Deus Traz também um conjunto de verdades A serem observadas e praticadas Então a fé é exercitada À medida que esses conjuntos de verdades São buscadas e traduzidas Em nossa vida E ele traz aqui dois exemplos O exemplo de Abraão O exemplo da Meretriz Raab Que demonstraram fé associadas Às obras Fé Traduzidas em ações Portanto A fé salvadora Confirma as obras As obras não salvam Mas são evidências De uma fé salvadora Então Nós precisamos entender Que a nossa fé Precisa Estender Um braço de compaixão Nós precisamos entender A necessidade dos Filhos de Deus E ajudar Mesmo que tenhamos Dificuldades também Nós precisamos Apesar disso E estender a mão E ajudar o necessitado Nós estamos vivendo Um tempo ainda difícil Muitas pessoas estão Em silêncio Em suas próprias casas Com medo de se abrir Talvez E talvez eu e você Ainda não pegamos o telefone Para ligar Para saber Como que está aquele irmão Que Que possa Estar com uma dificuldade Nós precisamos fazer isso Estender a palavra De conforto De consolo Mas também confortar Indo E ajudando E trazendo Algo para aquele irmão Que passa por uma Necessidade Por uma dificuldade Façamos isso Nós somos chamados Para fazer diferença Nesse mundo diferente Sejamos a diferença A semelhança de Cristo Fazendo isso Para a glória de Deus Que Deus nos ajude Nessa caminhada Para louvor Ó glória dele Um grande abraço a você E toda a sua família E toda a sua família O amor É a sua família Um grande abraço a você E toda a sua família E toda a sua família E olha Sous-se Por um grande abraço E aí Assim E pega mar Ou Um grande abraço E aí E aí